Bom dia galera do Face, chegando com bola na rede aqui pela nossa web rádio ABN Não sai daí dois minutinhos e a gente já chega com todas as informações Seleção de Bicaraí, campeonatos acontecendo e a gente vai destacar pra você Telefone para contato 3242-3313-98126-4780-99836-7806 JK Distribuidor de Gás e Água Mineral Agora nossa água tá melhor Contas em dia, serviços de qualidade Turpeza dos rios, construção da barragem Fiscalização do desmatamento Sai, sai, sai em crescimento Sai, sai, sai em crescimento Agora nossa água tá melhor Agora nossa água tá melhor Agora a nossa água tá melhor Agora a nossa água tá melhor Inove, Marte, Estratégia e Publicidade Inove tem diversas variedades como canecas personalizadas, camisas, sandálias, copos, produtos personalizados Fazemos também placas, banners, adesivos, cartazes, cartão de visita, convites, panfletos, fogos e flotagem Inove, Marte, Estratégia e Publicidade Rua Castro Alves, número 27, Antigo Hotel Tropical, sala de número 1 Contato, 73-98-141-0418 WhatsApp, 73-99-178-5189 E 9, Marte, Estratégia e Publicidade Vista seu sonho na Casa da Fantasia Aqui você encontra uma infinidade de fantasias para crianças e adultos Com o melhor preço da região Ligue 98181-1609 Com 991-23-04 Grande Matias, bom dia, seja bem-vindo 92, primeiro andar, em Bicaraí Casa da Fantasia Alugue aqui a sua diversão Embaixo desse carrocélio Onde o mundo faz de volta a terra e para o céu Embaixo desse carrocélio 7 horas em ponto Muito bom dia, torcedor, muito bom dia, internauta, telespectador da TV ABN Pelo Facebook e também da nossa Web Rádio ABN Pelo site oficial www.webradioabn.com.br Bom dia para você que está nos ouvindo através do nosso blog Superblogdoabn.blogspot.com Bom dia para você que nos ouve através do aplicativo Rádios Net Ou através do nosso próprio aplicativo ABN Web Rádio ABN Que você baixa lá no Play Store Você pode participar do nosso programa Deixando a sua mensagem na nossa live no Facebook Adalto Brasileiro do Nascimento Ou no Facebook da nossa Web Rádio ABN Que é o ABN Web Você também pode participar deixando a sua mensagem No nosso site oficial www.webradioabn.com.br Você deixa a sua mensagem e a gente vai estar trazendo para o ar E também você pode deixar a sua mensagem no nosso WhatsApp 739-8100-2221 Você pode inclusive mandar a sua mensagem de áudio Que a gente vai colocar a sua voz no ar Você vai participar com a gente da nossa programação Este é o programa Bola na Rede Chegando para você com todas as informações do mundo esportivo Bola na Rede Bola na Rede Bola na Rede Bola na Rede A BN O mais, 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 para a galera Super Rádio ABN O sonho que virou realidade Oh, uau A BN O mais, 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 para a galera Sou eu, feliz da vida Fazendo aquilo que gosto Para quem gosta daquilo que faço Aqui pela nossa Uwebradio ABN O sonho que virou realidade Um forte abraço para você Ligado com a gente Já na nossa live aqui no Facebook O Flávio Soares Grande Biano Grande zagueiro E o Matias Ferreira Grande centroavante A nossa equipe de ouvintes É qualificada, hein? O Matias Ferreira Que bom dia, meu amigo Uma segunda-feira abençoada Para você e família Um abração especial hoje Ao meu amigo Sandoval Novaes O talento em preto e branco Que está completando Idade Nova no dia de hoje Parabéns para você, Sandoval Que Deus em Cristo te abençoe ricamente Que todos os seus planos e projetos Possam se realizar Na presença do Eterno Um forte abraço para você Estivemos juntos ontem Lá na cidade de Cativa Fomos no mesmo veículo E com certeza o Eterno nos abençoou E a gente pôde ir e voltar Debaixo da graça E fazermos o nosso trabalho Sucesso para você Sucesso para o seu novo empreendimento A Ibi Caraí Web Rádio O talento em preto e branco Sandoval Novaes Esse merece os nossos aplausos Nosso programa também vai ao A Em nome de Gremlis Lanche O melhor sanduba da praça Ali na praça do táxi Você liga e a equipe do Gremlis Lanche Atende, acolhe o seu pedido E entrega na sua residência Sem cobrar um centavo a mais por isso Em 8242-9949 É o telefone da Gremlis Lanche Açudo do Júnior Mercado da Carne Box 1 Aceitando encomenda de carnes Para churrasco De segundo a sábado Telefone 8160-0462 Pizzaria Primeira Opção Nosso amigo Tchul e a equipe Ampliando o espaço Ampliando as ofertas Agora também Além das deliciosas pizzas Lanches Refrigerantes Sucos Você também vai ter o delicioso Açaí A pizzaria Primeira Opção Fica ali na Avenida São Vicente de Paula Próxima à Farmácia Pires Telefone para contato É o 3242-3900 Também com a gente Farmácia do Povo Do jeito que o povo gosta Se Deus é por nós Quem será contra nós? A Farmácia do Povo Sobre nova direção Forte abraço aí Para toda a galera Da Farmácia do Povo Telefone 3242-1413 Café Artes O melhor café da cidade Ricardo e a Dilma Amorim Agradecem pela sua preferência O Café Artes Fica ali na Praça da Feira Com uma grande variedade De opções para você Bolos, salgados, pastéis, mingau, cuscuz Quebradeira Muita coisa boa E você pode passar lá Que sempre vai ter o atendimento Nota 10 Do nosso amigo Ricardo E sua mãe A Dilma Amorim Farmácias Pires Tradição de mais de meio século Em Bicaraí Agora também Com atendente farmacêutico Diretamente no balcão Um forte abraço Para toda a galera aí Da Farmácia Pires Ligue Max O seu provedor de internet De Bicaraí para o mundo A Ligue Max É o seu provedor de internet Agora também com fibra ótica Telefone 3242-2609 981-67 3443 Ligue Max Tá certo Esse é o programa Bola na Rede Na apresentação de ABN Esse amigo que vos fala Todos os dias De segunda a sexta Das sete Às oito da manhã Vamos que vamos Dando sequência O Matias Mais uma mensagem aqui A seleção de Bicaraí Abusou de perder o gol O goleiro Bruno Fez a diferença Realmente Vamos falar muito Da seleção de Bicaraí Já já O goleiro Bruno Foi eleito aí Pela equipe da Web Rádio ABN Juntamente com a equipe Da I Bicaraí Web Rádio O melhor jogador da partida Ele realmente fez defesas importantes Foi o principal responsável Para o placar terminar 0x0 A gente vai comentar muito Desse jogo Já já Estamos aguardando também O contato do Laelso Leal Que é o organizador Da Copa Intervale Ele esteve lá ontem Como delegado da partida Na cidade de Cativa E hoje Ele está aqui em Bicaraí Vamos ver se a gente Mantém contato com ele Acabou dormindo aqui Na pousada Patioba Para hoje cedo Já dar uma inspecionada No campo aqui de Bicaraí Também Para analisar as condições Bicaraí que vai receber No dia 22 Aqui A seleção do Itapetinguense Itapetinguense Que fogou ontem O grupo é de 3 O grupo 10 Catiba e Bicaraí Itapetinguense Itapetinguense fogou Mas domingo recebe Lá em Itapetinga No primaverão A seleção De Catiba E aí no dia 22 Vem jogar Aqui contra o time Bicaraí Bicaraí Está certo Um forte abraço Para você Onde quer que você esteja Nós queremos agradecer Primeiramente ao Eterno Pelo privilégio da vida A oportunidade de nos permitir Fazermos aquilo que gostamos Para quem gosta Daquilo que fazemos Por isso é que fazemos Com tanto prazer E agradecer aos 1.164 Ouvintes Que ontem se conectaram Com a gente Para ouvir A nossa transmissão De Bicaraí E Catiba 0x0 Foi o placar do jogo 1.164 Ouvintes Show de bola Obrigado mesmo a você Que acredita no nosso trabalho Quero também agradecer aqui Aos amigos Que apoiaram E que colaboraram Para que a nossa equipe Pudesse se deslocar Até a cidade de Catiba Quero agradecer Ao nosso amigo Duval Da Farmácia Estrela Ao Miranda Da Banca União Para Todos Ao Zé Carlos Lá em Vitória da Conquista Ao Jackson Nascimento Lá em São Paulo Ao nosso amigo Alberoni Aqui em Bicaraí Também o Marcos Mabasso E o Joca Grande Joca Também Sempre marcando presença E contribuindo com a nossa equipe Parabenizar também O Almir Grande Almir dos Cobras Que tem aí o projeto Joias do Amanhã O Joca falou com a gente Você vai vir aqui A hora que você quiser Viu Almir O programa é de segunda A sexta-feira Das 7h às 8h da manhã Escolha um dia da semana aí Amanhã nós temos A Karine Pinto E o seu esposo Luciano Diniz Que vai falar sobre a competição Que eles participaram Nesse final de semana Do ciclismo Mas quarta, quinta, sexta Veja qualquer dia Que dá pra você aí O espaço estará sempre liberado A equipe Joias do Amanhã Que venceu Foi campeão Lá do campeonato Sub-15 No Andrezão Se o Almir puder nos mandar As informações aí Como é que foi o jogo Venceu no tempo normal De quem fez os gols Foi nas penalidades Já sabemos que o Joias do Amanhã Venceu O futuro dos craques Do professor Roberto Damascena E parabéns aí Para os garotos Do Joias do Amanhã E o espaço está aberto Foi no tempo normal Quem fez os gols Foi nas penalidades Já viu os vídeos aí também No WhatsApp A premiação sendo entregue O Pepe Legal Compartilhou as fotos O César Ferreira A galera Enfim O seu fez também Compartilhou Agora nós precisamos saber O release da partida Como foi o jogo Tá certo? Forte abraço Para você Vamos que vamos Aguardando também O contato do Pepe Legal Para informar Sobre o primeiro jogo A abertura Do campeonato José Ferreira Que aconteceu ontem E também Um amistoso Tivemos um amistoso Feminino E também um amistoso De associações Associação do Andrezão E associação de Firmino Alves Então o Pepe Legal Entrar em contato Com a gente aí Para que a gente possa trazer As informações Do que aconteceu Nesse final de semana Lá na Arena Do Andrezão Tá certo? Rápido e rasteiro Para não perder tempo Nós vamos dar uma passada Nos principais campeonatos Olha o Almir Silva Diz aqui Nós ganhamos por 2x1 Gols de Ícaro De Pênalti E um de Raik Tá certo? Então 2x1 Para o Joias do Amanhã O Joias do Amanhã Com pouco tempo de vida Conquista aí O seu primeiro título O título é É um mero detalhe O importante é o trabalho Que vem sendo feito Com essa garotada Dando direcionamento E colocando ali Na mentalidade deles As práticas E os valores Que são Incutidos no esporte Tá certo? Forte abraço Parabéns ao Almir O espaço está aberto aí Quando quiser aparecer Para a gente falar Sobre esse projeto Que já começa Vitorioso Vamos destacar aqui Alguns campeonatos importantes O campeonato carioca Tá bom? O campeonato carioca Vamos destacar Rodado final de semana Na sexta-feira O Boa Vista Venceu o Bangu Por 2x1 O Macaé Perdeu para o Madureira Por 3x0 Tivemos no sábado Deixa eu ver aqui Vamos lá na classificação Taça Rio Isso Classificação da Taça Rio O Fluminense É o primeiro colocado Com 6 pontos No grupo A O Volta Redonda É o segundo com 4x0 O Madureira É o terceiro com 3x0 E o Vasco É o quarto com 2x0 O Vasco Que já ficou fora Da semifinal Da Taça Guanambara Primeiro turno E pode ficar fora Também do segundo turno O Rezende É o quinto com 1 ponto E o Macaé É o sexto Ainda não pontuou Lembrando que Nessa fase É um jogo a menos Porque as equipes Jogam dentro Do próprio grupo Então As equipes jogando Dentro do próprio grupo Você ganhando um jogo Já elimina Tira 3 pontos Do adversário direto E você tem um jogo a menos Porque você enfrenta As equipes Dentro do seu próprio Grupo Nessa fase Como são 6 equipes Em cada grupo Nós teremos 5 jogos Apenas Já aconteceram 2 O Vasco da Gama Tem 2 pontos Ele precisaria vencer Os seus 3 últimos jogos Para se classificar Sem depender de ninguém Abre o olho Vascão No grupo B O Flamengo Também tem 6 pontos A Portuguesa Tem 3 O Boa Vista 3 O Bangu Tem 3 O Botafogo 3 E o Cabo Friense Ainda não pontuou Tudo 0 Para Cabo Friense Artilheiro da competição Gabriel Barbosa O Gabigol 8 gols assinalados E apenas 8 sofridos Está aí O Flamengo Bem mais forte Bem mais forte Do que o ano passado Uma forte equipe Realmente Do Flamengo Do Campeonato Carioca Vamos ao Campeonato Paulista Rodada do Campeonato Paulista E por lá também Tem grande Se complicando O Almir confirma aqui Que quarta-feira Estará aqui Com os dois atletas Está certo O espaço está confirmado Pode trazer O programa de 7 às 8 Você já sabe o endereço Campeonato Paulista Tivemos na sexta-feira O Ituano Perderam para o Guarani Por 2 a 0 O Santo André Perdeu para o Oeste Por 1 a 0 Palmeiras ficou No empate de 1 a 1 Com a Ferroviária Novo Horizontino Também ficou no empate De 1 a 1 Com o Corinthians O Corinthians Continua fora Da zona de classificação Abre o olho O Santos Venceu o Mirassol Por 3 a 1 O Santos Voltou a jogar bola O time do Jesualdo Ferreira Está dando liga Água Santa 1 Inter de Limeira Também 1 Botafogo 1 São Paulo 0 Olha surpreendente A vitória do Botafogo A equipe está correndo O risco de ser rebaixada E venceu o São Paulo 1 a 0 E hoje teremos Às 20 horas Ponte Preta E Bragantino A classificação Do Campeonato Paulista Da seguinte forma No grupo A Santos em primeiro Com 15 pontos Água Santa em segundo Com 10 Ponte Preta e Oeste Com 7 pontos No grupo B Santo André Tem em primeira colocação Com 19 pontos O Palmeiras é o segundo Com 18 Novo Horizontino com 15 Botafogo com 8 pontos No grupo C São Paulo com 15 Mirasol com 13 Inter de Limeira com 10 Ituano com 9 É a classificação E no grupo D Guarani é líder com 13 E Bragantino com 11 pontos Joga hoje Se ganhar retoma a liderança Ferroviária 10 pontos E Corinthians 4 Colocado Lanterna do grupo 10 pontos São 3 pontos Apenas pode ser 4 Se o Bragantino ganhar hoje Mas a situação é o futebol Que o Corinthians tem apresentado Vamos aguardar para ver O Matias confirma aqui O meu São Paulo Continua fazendo vergonha Uma derrota inesperada Em Matias Nesse final de semana Bom dia para o Arnold Coelho Arnold Coelho Grande Fluminense Cista Grande Tricolor Das Laranjeiras Vibrando aí Conflusão Vamos às estatísticas Do campeonato Paulista O Ilha Bigode É o artilheiro Pelo Palmeiras Com 6 gols Camilo do Novo Horizontino Do Mirasol Perdão Tem 5 Bozele do Corinthians Também tem 5 Ronaldo do Santo André Também com 5 E o Todinho Que marcou os 2 gols Na vitória do Guarani Também tem 5 gols Está aí portanto Os números Do campeonato carioca Em destaque Para você Aqui no nosso programa Bola na Rede Em nome do Sítio do Lomanto Ambiente de lazer Agradabilíssimo Para você Venha conhecer O espaço mais aconchegante Da região Sítio do Lomanto Um complexo de lazer Perfeito Esperando por você É logo ali Após o hospital A 1400 metros Funcionando todos os dias 19 às 18 horas Programa Bola na Rede Apresentação Abre 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 Um mais mais Abre Abre Sou eu Feliz da vida Fazendo aquilo que gosto Para quem gosta Daquilo que faço Aqui pela nossa Web Rádio Abre O sonho Que virou realidade Agora pontualmente 7 horas e 17 minutos 7 horas e 17 minutos Lembrando a você Que vem aí O primeiro passeio ciclístico Da loja Ibibike Será no dia 26 de abril Um percurso dentro das cidades 4 quilômetros e meio Saindo às 8 horas da manhã As inscrições são gratuitas Você pode fazer a sua inscrição Na loja Ibibike Na rua 2 de Julho Número 213 Próximo ao Supercenter Ou na loja Carla Móveis No calçadão da Agma Pinto Ao lado do Bradesco As inscrições são gratuitas E dão direito A água mineral E a sorteio de vários brindes No dia do passeio O passeio é aberto A todas as idades Porém crianças Precisam estar Acompanhada dos pais Haverá brindes Para o ciclista mais velho E o mais novo E também para a bike Mais arrumada É o primeiro passeio ciclístico Da loja Ibibike Pedalando juntos Para uma vida melhor Telefone para contato 819-8500 Um forte abraço Para o empresário Gessé Matos E toda a sua equipe Muito bem Dando sequência Vamos que vamos Você pode participar Do nosso programa Não marque token Através do WhatsApp 739-8100-2221 Mandando um forte abraço Para o nosso amigo Jackson Nascimento Lá em São Paulo Ligado com a gente Você pode participar Mandando a sua mensagem Forte abraço também Para o Pé de Galinha Grande goleiro Ligado com a gente Lá em São Paulo Nosso amigo Shirley Ferreira Lá no Andrezão Sempre ligado Bom dia para o Paulo Mota Bom dia Equipe ABN Que Deus abençoe O dia de vocês Saindo para trabalhar Mas sempre conectado Valeu Paulo Mota Obrigado pelo carinho Da audiência O Regis Paco Paco Também lá em São Paulo Curtindo o nosso som Claro você pode participar De onde quer que você esteja Forte abraço Para o nosso amigo Del Palco Del Palco De estrutura Realizando grandes ações De nosso município Vem aí dia 4 de abril No CCI de Bicaraí Cocó do Lordão E Otávio Matheus Toda renda será revertida Para regularização Do Alvarado Clube dos Comerciários Participe dessa jogada O Del Palco Fazendo sempre ações Importantes para a nossa comunidade Tá certo? Vamos que vamos Dando sempre sequência Forte abraço para você Onde quer que você esteja Pastor Edenício Tá lá em Itajú do Colônia Ligado com a gente Valeu Obrigado pelo carinho Da audiência Já já Tem todas as informações aí Referente ao jogo de ontem Da Copa Intervale O Jessé Matos Bom dia Ótima semana para todos A loja Ibi Bike Ligado na Web Rádio ABN Valeu Jessé Já fizemos aqui o merchan Do primeiro passeio ciclístico E com certeza Vai ser sucesso O primeiro passeio ciclístico Da loja Ibi Bike Na cidade de Ibi Caraí Forte abraço 7 horas e 19 minutos 7 horas e 19 minutos Vamos trazendo os jogos Da Copa do Nordeste A bola rolou Pela sexta rodada Exatamente O River acabou perdendo Por 4 a 0 em casa Para o Ceará A equipe do CRB Foi surpreendida Também em casa Para a equipe do Náutico 3 a 2 Para o Timbu O Bahia Venceu o Confiança Por 1 a 0 Quebrou a invencibilidade Da equipe do Confiança O Esporte Venceu o Santa No clássico Pernambucano Também pelo placar De 1 a 0 Jogo na Ilha do Retiro O Fortaleza Do Rogério Senne Venceu em casa O CSA 1 a 0 E o Botafogo Da Paraíba Bateu o Imperatriz Por 2 a 1 O Frei Paulistano Venceu o América Por 1 a 0 E um empate Entre ABC E Vitória Vitória saiu na frente Mas acabou cedendo o empate Para o ABC Vamos a classificação Na Copa do Nordeste No grupo A Primeiro colocado Botafogo 12 pontos Segundo colocado Fortaleza O Bahia é o terceiro Também com 11 pontos O Esporte é o quarto Com 9 O quinto é o ABC Com 6 O sexto é o CRB Com 5 O sétimo é o Frei Paulistano Com 5 E o River É o Lanterna do grupo Com 4 pontos No grupo B Confiança Mesmo perdendo É o líder Com 13 pontos O Náutico Tem 11 Na segunda colocação O Vitória é o terceiro Com 10 O Ceará é o quarto Com 8 O Imperatriz É o quinto Com 7 Também com 7 O Santa Cruz Na sexta colocação O América do Rio Grande Do Norte É o sexto Com 1 ponto E o CSA É o Lanterna do grupo Com apenas 1 ponto Olha só que coisa Lanterna do grupo Com apenas 1 ponto A próxima rodada Da Copa do Nordeste A sétima Penúltima antes Aí portanto Nessa primeira fase O América do Rio Grande do Norte No sábado Recebe o Bahia Às 16 horas O Confiança Recebe o CRB Sábado às 18 horas O Náutico Recebe o Fortaleza Também no sábado Às 18 horas O Imperatriz Recebe a equipe do ABC No sábado Às 20 horas O Ceará Recebe o Esporte Recife No domingo Às 15 horas E 30 minutos O Vitória Recebe o River No domingo Às 15 e 30 O CSA Recebe o Frei Paulistano No domingo Às 18 horas E o Santa Cruz E o Santa Cruz Recebe a equipe Do Botafogo Muito bem Muito bem Vamos falar de Futebol Amador Estou destacando para você Estarão aqui no nosso programa Na quarta-feira O Pepe Legal Sexta-feira No sábado Dia 50 E a gente vai mandar O Pepe Legal O Almir O Almir diz aqui O Pepe já vai mandar As informações para você agora Valeu Almir Estamos aguardando O Pepe é meio Desligado Ele pega no tranco Mas a gente vai Colocando ele nos eixos Porque as informações Tem que chegar O espaço está aberto Não paga nada por isso Tem programa aí Que só divulga se pagar É Tem programa que só divulga Se pagar Mas aqui não O Esporte Amador aqui É 0800 Mande as informações Que a gente vai divulgar Para você Se quiser espaço Fale com a gente Que a gente abre espaço E você fala O Pepe Legal Mandou um áudio aqui Vamos tentar ouvir Esse áudio do Pepe Legal Deixa eu baixar o BG aqui Para que a gente possa ouvir Diga Pepe Meu grande ABN Muito bom dia Bom dia Bom dia a você E todos os ouvintes ABN Ontem foi a grande final Do Campeonato Força Jovem Assim como foi o início Do Campeonato de Leal Ferreira Ontem A equipe do Joia do Bela Vista Com a equipe dos Amigos Empataram pelo placar de 1x1 E a grande final foi a tarde Onde a equipe do Joia da Manhã Ganhou da equipe do Betinho Futuro Crack Pelo placar de 2x1 Se consagrando campeão Do Campeonato Força Jovem Pela primeira vez Realizado no Andrézão Um abraço Tá certo O Pepe falou Falou e não disse nada Bela Vista 1 Amigos 1 Quem fez os gols do Bela Vista Pepe Não mande as informações Pela metade Meu amigo Vamos lá Fazer essa assessoria funcionar Então o primeiro jogo Da equipe É do Campeonato José Ferreira Abertura Bela Vista 1 Amigos 1 E quem joga domingo Pepe Já manda pra gente Pra gente ir divulgando Vamos fazer esse trabalho De divulgação Da forma correta Pra bombar Domingo Na Arena do Andrézão Provavelmente Se não tiver jogo Da seleção Domingo à tarde Que a seleção Folga nesse final de semana Na tabela da Copa Intervalle Mas Se não tiver É mistoso Então a gente vai estar Lá na Arena do Andrézão Transmitindo O Campeonato José Ferreira Forte abraço Para o Pepe Legal E Companhia Limitada Aqui é a Web Rádio ABN 2020 É a Rádio Das Transmissões Esportivas Então No sábado Teremos Na sexta-feira Teremos Dois jogos Sendo transmitidos ao vivo Direto do Clube dos 40 Categoria Cinquentão Abertura da competição Rona Chousa Enfrentando Floresta Às 18h30 E às 20h30 Trairagem Enfrentando A equipe da Montare Esses dois jogos ao vivo Na sexta-feira No sábado Também dois jogos ao vivo Categoria Novos Revelação e Pé de Cana Abertura da competição E categoria Master Amigos de Quita E Amigos de Cia Vamos ver Entre Amigos Quem levará A melhor Forte abraço Para a Luana Silva Também marcando Presença com a gente E no domingo Se não houver jogo Da seleção A gente vai estar lá No Andrezão Com o campeonato José Ferreira Você comerciante Você empresário Anuncie com a nossa Web Rádio ABN Nós temos aqui Um trabalho muito bem feito Com grande audiência E a gente precisa Dos parceiros aí Para poder tocar Essa empreitagem Ontem tivemos Na cidade de Catiba Transmitindo a abertura Da competição Para a seleção De Bicaraí E a seleção De Catiba Um jogo bastante Movimentado Vamos falar disso A partir de agora Zero a zero No placar Queremos aqui Queremos agradecer A recepção Do vereador Guil Que atendeu A nossa solicitação Providenciando Um todo E um lugar Preparado lá Para a imprensa A equipe da Web Rádio ABN E a equipe Da Ibicaraí Web Rádio De Sandoval Novaes Agradece a recepção Do vereador Guil Que foi muito solícito Com a gente Da prefeita Fernanda Torres Que também Esteve lá presente Conversou com o Zildo Nascimento Fomentando esporte Parabéns aí Para o pessoal de Catiba O pessoal muito hospitaleiro O estádio não tem Aquela infraestrutura Que a gente está acostumado Não tem arquibancada E tal O gramado Não é um gramado bom Mas A receptividade O calor humano Foi muito bom Na cidade de Catiba E nós fomos muito bem Recepcionados lá Bom dia para o Danilo Segurança aí Do Banco Bradesco Está certo? E o jogo lá em Catiba Nós tivemos um 0 a 0 Mas um 0 a 0 Muito movimentado O time bicaraiense Foi prejudicado Pela situação do gramado A condição O gramado muito irregular Mas É um time mais técnico Mas também Teve alguns momentos de sufoco Como uma bola cobrada Na trave No primeiro tempo A bela batida de falta Do meio campo Marcelo Que surpreendeu o goleiro Lima Ela viajou Fez uma curva bonita Pegou na trave E saiu E Lima fez no jogo Apenas uma defesa No primeiro tempo Uma bola batida No cantinho Ele foi buscar O time de Bicaraí Mandou Praticamente Nas ações do jogo Teve 4 ou 5 oportunidades Também uma bola na trave Num voleio bonito Do Renatinho Venceu o goleiro Bruno Mas ela pegou na trave E não entrou O atacante Totinga Teve as duas oportunidades Mais claras do jogo Infelizmente Não foi feliz A irregularidade do gramado O quique da bola Acabou prejudicando E ele mandou as duas por cima O Libarino também teve chance O Paulo Henrique teve chance Enfim Tivemos um pênalti Não marcado O ato da partida Fez uma excelente arbitragem Mas nesse lance Ele errou O Marcelo Costa Barreto Já no finalzinho do jogo O lançamento do Quinho Henrique Leandro Cebolinha Entrou no jogo Cruzou O David Inteligente Dominou no peito Dentro da grande área E recebeu o tranco Nas costas E o ato Não deu pênalti Mas vida que segue 0x0 no placar Mas um jogo Bastante movimentado Estádio pequeno Acanhado Mas teve um bom número De torcedores O árbitro da partida Foi o Marcelo Costa Barreto De Barra do Chossa O auxiliar número 1 O Wilson Santos Rodrigues De Barra do Chossa Também O auxiliar número 2 O José Henrique Pereira Também de Barra do Chossa O quarto árbitro Foi o Fernando Oliveira Santos De Catiba E tivemos o Laelso Leal Organizador da competição Como delegado da partida Forte abraço Ao Laelso O Laelso Que também Trouxe para a gente Os troféus Para que a gente pudesse Eleger Durante os jogos Que vamos estar transmitindo Nessa primeira fase O melhor jogador Da partida E ontem Já fizemos isso A nossa equipe E a equipe da Ibi Caraí Web Rádio Voltou E o goleiro Bruno Da equipe de Catiba Foi eleito o melhor jogador O Bruno teve Uma atuação muito boa E foi ele o responsável Por o 0x0 Não sair do placar Além das duas bolas Na trave Uma do Bruno E outra do goleiro Lima Nós tivemos o Bruno Fazendo 3 ou 4 defesas Importantíssimas Uma E assim Um gol contra O Clive foi na linha de fundo Cruzou O zagueiro foi cortar E ela foi forte No pé da trave O goleiro Bruno salvou Fez outra de mão trocada Enfim Foi eleito o melhor da partida E recebeu o prêmio O vídeo está lá no nosso Facebook Também nos grupos aí De WhatsApp Tá certo? A gente só tem que agradecer Realmente O Buda Da TV Catolé Corrigindo aqui O nome da prefeita É Tânia Ribeiro Tá certo? Valeu meu querido Eu estava aqui Variando na mente Acabei falando outro nome É Tânia Ribeiro Obrigado É O Tânia Ribeiro É a prefeita lá De Catiba Prefeita jovem Gostei de ver Tá lá envolvida Tem aonde também Uma cavalgada E as mulheres Fazendo bonito Lá na cidade de Catiba E o estádio também É Já vai logo logo Passar por reformas Aí um forte abraço O importante foi a acolhida Fomos muito bem recebidos Lá em Catiba E é isso que importa E que fica As amizades que a gente vai fazendo aí Por causa das viagens De transmissões E ontem conhecemos mais uma cidade Nós tivemos ontem A seleção de Catiba Jogando com Bruno no gol Isaac na direita Bura e Mazinho na zaga Mazinho aquele mesmo Que jogou na seleção de També É de lá de També Acompanha sempre o nosso trabalho Fez uma grande partida Valeu Mazinho Obrigado pelo carinho da audiência O Breno na lateral esquerda Rodrigo Zagallo Que acabou expulso no meio campo Marcelo Que bateu a bola na trave E o Kleber Um dos mais experientes do time O ataque O Leque E o Leo Então foram esses aí Os atletas da seleção De Catiba O treinador Binho Ainda usou O Carreira O Kaká E o Luiz Foram as três substituições Do treinador Binho O time de Bicaraí Comandado pelo professor Alex Dantas Entrou em campo Com o goleiro Lima no gol Leo cabeça na lateral direita Alisson e Jonas Aga O Alisson que disputou O primeiro campeonato De terra municipal dele Com a seleção de Bicaraí O ano passado Foi um dos destaques E esse ano já assinou Com a seleção de Onápolis O zagueiro Alisson Vai jogar na seleção de Onápolis Esse ano Vai ser atleta do Marcos Corrêa O Alisson que ontem Fez uma grande dupla de zaga Com o John Outro grande zagueiro O John da cidade de Itabuna Jogando pela seleção de Bicaraí Foi um gigante em campo Ele e o Alisson também Jogaram muito O lateral esquerdo Foi o Cliver O meio campo Tivemos o Pipoca Fez uma boa apresentação O David mais uma vez Muito seguro Renatinho E Rubinho Rubinho teve o seu jogo prejudicado O Rubinho é um jogador baixo Mas de muita qualidade técnica Que sabe trabalhar a bola Que sabe rodar E colocar os companheiros Na cara do gol Mas no campo de ontem Realmente estava impraticável Principalmente o meio campo Com muitos buracos Dificultando o campo Pequeno, apertado Muito choque Muita trombada E o Rubinho teve o seu futebol Prejudicado ontem No ataque o Totinga E o Índio No segundo tempo O professor Leco Tirou o Índio E colocou o Paulo Henrique Tirou depois o Rubinho E colocou o camisa 18 Que é o Cebolinha O Pipoca saiu para a entrada Do Jefferson E tivemos ainda O Renatinho Saindo para a entrada Do Vinícius Libarino Foram essas as mudanças Aí do professor Além do Léo Cabeça que saiu Para a entrada do Sávio 0x0 O empate fora de casa Não é ruim Mas o time mereceu vencer Pelo volume que apresentou O goleiro Bruno Foi eleito Como a gente já disse O melhor da partida A nossa Web Rádio ABN Como sempre É a rádio das transmissões esportivas E também a rádio Que mais dá prêmio A gente se preocupa Em sempre ter um brinde Para sortear Para os nossos ouvintes Aqueles que fazem Questão de ouvir o jogo Com a nossa equipe Temos outras equipes Ontem mesmo Estivemos lá A Ibi Caraí Web Rádio Do nosso amigo Sandoval Novaes Que iniciou os trabalhos E está muito bem ali Com o Gilmar Fernandes O Sandoval E o PP Mas 1164 ouvintes Escolheram ouvir com a gente E a gente sempre coloca brindes À disposição Tivemos a participação De alguns deles Mandando os placares E quem venceu Foi o Memê O Memê Sozinho Levou os três prêmios Exatamente Nós tínhamos lá Vou mostrar aqui Para vocês Uma camisa do Flamengo Está certo? Uma camisa do Flamengo Ofertada pela atual Modas Do nosso amigo Sérgio E duas sandálias femininas Duas sandálias femininas Ontem Dia das Mulheres Duas sandálias femininas Está aqui Ofertada pela loja G7 Nosso amigo Júnior Ramos E Jair A loja G7 Sempre participando com a gente Um forte abraço G7 Aqui é o seu lugar de comprar Ali na Avenida São Vicente de Paula No começo da Avenida Professor Atar No final da Professor Atar Monteiro No começo da São Vicente de Paula Em frente ao Posto Oeste Ao lado do Baratinho Próximo da Nacional Você encontra artigos de primeira Lá na loja G7 Ele ofertou essas duas sandálias E a loja atual Modas Ofertou a camisa do Flamengo E a gente sorteou ontem Poderiam três pessoas Colocarem o mesmo placar Mas o 0x0 Só quem colocou Foi o Memem E ele ganhou sozinho Os três brindes Estão aqui No estúdio da Web Rádio ABN Na rua Castro Alves Número 27 Galeria Tropical Veja aí com a gente Entre o contato no zap Para a gente passar para você Esses brindes aí Tá certo? Tivemos aí da participação Do Alexandre de Ubatuba O Jessé Matos Da Ibibai Que o Joca Lá de Campo Formoso Colocaram 1x0 Para Ibicaraí Mas o gol não saiu O Nilson lá de São Paulo Marquinhos Da loja de 1x99 E o Batista Colocaram 2x1 Para Ibicaraí O Regis Paco Paco Lá de São Paulo O Alex Nasa E o André Do Supercenter Colocaram 1x1 O Valderson Machado O Daniel Aureliano E a Dona Marta Esposa do Xê Botou 2x0 O Sérgio Do Asa Colocou 2x1 A Mariana Esposa do Sérgio Colocou 2x0 Ambos colocaram Placares favoráveis A Catiba O José Silva Lá de Itamaraju Colocou 3x2 Para Ibicaraí O Rui De Barro Preto Colocou 3x1 Para Ibicaraí E o Déia Oliveira Lá de Morungaba Colocou 4x0 Para Ibicaraí Mas ninguém acertou Não saiu o gol O único 0x0 Foi o nosso amigo Memê Está aqui O Memê Colocou 0x0 E portanto É o vencedor O vencedor Dos prêmios 3 prêmios 2 sandálias Ofertadas pela loja G7 Uma camisa Ofertada pela loja Atual Modas Está certo? A nossa equipe esteve lá E a gente faz questão De agradecer Aos amigos Que acreditam No nosso trabalho Graças A força dos amigos O apoio financeiro Dos amigos O Zé Carlos Lá de Vitória da Conquista Está morando lá Trabalha por lá Mas é daqui Irmão do Léo do Mercadinho Colaborou com a gente O Jackson Nascimento Lá de São Paulo Também colaborou Com a nossa equipe O Alberone Chefe de gabinete Lá da Prefeitura Municipal de Ibicaraí Também colaborou Com a gente O Marcos Mabasso O grande Marcos Mabasso Também colaborou Com a nossa equipe O Miranda Da Banco União para Todos E o Durval Da Farmácia Estrela Além da Secretária De Educação Jailma Ferreira Que amanhã Estará aqui com a gente Batendo um papo Ao vivo Amanhã não Hoje Hoje Está marcado para hoje 8 horas Bater um papo ao vivo Aqui no Informativo União e Trabalho Com a Secretária De Educação Jailma Ferreira Então a gente Só tem que agradecer A essas pessoas Que colaboraram Que contribuíram Para que a nossa equipe Pudesse ir até A cidade de Catilo Não é fácil Fazer esporte amador Principalmente Fazer de forma séria Se a gente fosse picareta Se a gente andasse Aí bajulando Ou metendo o pau Em político A gente teria recurso Para viajar Fácil, fácil Porque isso Acontece normalmente Mas nós Não temos essa linha A gente faz o esporte Porque a gente ama A gente gosta E a gente faz aquilo Que a gente gosta Para quem gosta Daquilo que a gente faz Então tem dificuldades Tem semana que a gente Quase não tem que viajar Às vezes tem que tirar Do bolso para viajar Mas a gente continua Fazendo porque a gente ama E você que pode Nos ajudar Nos ajude Nessa jornada Porque realmente Não é fácil Manter uma emissora No ar E fazer o tanto De transmissões Que nós fazemos Nós completamos Três anos No dia 13 de janeiro De 2020 Três anos Iniciamos 13 de janeiro De 2017 2018 De 2019 E agora 2020 Completamos Três anos De atividade Já transmitimos Três finais De intermunicipal Os dois últimos Indo da primeira A última rodada Bom dia para o Lima Grande goleiro O Mário Marcos Também marcando presença Com a gente aí E a nossa Web Rádio ABN Com apenas três anos Já tem muita história Para contar E é conhecida Em toda a Bahia E também fora dela Então a gente só tem Que agradecer Agradecer mesmo Pelo sucesso Que é a Web Rádio ABN E convocar você Desportista Você empresário Que nos ajude Nessa jornada Anuncie com a gente A gente tem uma programação A gente precisa Manter a rádio no ar E a gente precisa Dar sequência nesse trabalho E nada melhor do que A gente contar Com o apoio dos amigos Como foi ontem Como tem sido sempre O Mário Marcos Chegando com a gente Bom dia Uma ótima semana Para você e sua família E todos Os Ibicaraíenses Valeu Mário Marcos Obrigado Pelo carinho Da audiência Tá certo? Então a seleção De Ibicaraí Ficou no empate Nós vamos trazer Para você aqui agora A rodada Deixa eu ver aqui A rodada de ontem Da Copa Intervale Isso Vou mandar para você Aqui Peraí Deixa eu abrir aqui A rodada de ontem Da Copa Intervale Que Traz ali Os resultados Dessa primeira rodada Algumas seleções Ainda não entraram em campo É bem verdade Algumas seleções Ainda não entraram em campo Mas Na medida do possível A gente vai atualizando Para vocês Tudo isso aí Referente A Copa Intervale De seleções A sétima edição Vamos lá Então a rodada de ontem Nós tivemos Salbar a 0 São Sebastião 4 4 a 0 Para São Sebastião Fora de casa Jaguacuara e Tirussu Ficaram também no empate De 0 a 0 Muritiba e Cachoeira Também no empate De 0 a 0 Forte seleção De Cachoeira Gandu Foi surpreendido Em casa E tomou 4 a 1 De Venceslau Guimarães Seleção de Gandu Estreia perdendo Dentro dos seus domínios Cachoeira e Bicaraí Foi 0 a 0 Já falamos desse jogo Rafael Jambeiro 2 milagre 0 Vazedo 4 Mutuípe 1 Vazedo que está No grupo de Laje Estreou perdendo Semana passada Para Laje Por 1 a 0 Recuperou-se E venceu Agora dentro de casa Por 4 a 1 O grupo portanto Tem Vazedo em primeiro lugar Com 3 pontos Mas um salto de gol melhor Laje em segundo Com 3 pontos E um de salto Mutuípe Ainda não pontuou Esta semana Nós teremos Vamos lá A rodada desta semana Da Copa Intervale Nós teremos Mutuípe e Laje Mutuípe recebe A cidade de Laje Portanto Nesta semana No grupo 2 Nós teremos Cruz das Almas E Santo Antônio Será a primeira rodada Desse grupo Visto que Esta semana Não teve jogos Desse grupo No grupo 3 Nós teremos A bola rolando Para São Félix E Muritiba São Félix E Muritiba Portanto Será o jogo Da vez Do grupo 3 No grupo 4 A bola rola Para Serrinha E Salbara Salbara Que perdeu em casa Vai enfrentar A equipe de Serrinha Portanto No grupo 5 Quem entra em campo Neste final de semana Não Neste final de semana Não tem rodada Do grupo 5 As equipes Folgam Volta a jogar No dia 22 O Baíra O Baíra E Itaquara Neste final de semana Neste final de semana Quem entra em campo Imbicaraí 12 E com certeza O Laelso Leal Está de parabéns Está de parabéns É a seleção É a seleção Os alunos Os alunos da escola Ressurgir Da educação infantil Ao quinto ano Terão suas aulas Iniciadas Dia 9 Hoje Portanto Os alunos Do sexto e sétimo ano Terão suas aulas Iniciadas No dia 16 No antigo Colégio Estadual Ananelli Secretaria Municipal De Educação Governo União e Trabalho Aí portanto As informações Da secretaria Estamos aguardando Hoje Logo após o programa Bola na Rede A secretária Jailma Ferreira Que vai bater um papo Com a gente Grande abraço Para o Abinoan Está ligado com a gente Forte abraço Para você Obrigado Pelo carinho Da audiência Está certo Então Hein Farmácia Estrela Onde você encontra Remédios da Farmácia Popular Remédios gratuitos Basta se cadastrar Levando seus documentos E a receita E você recebe O seu medicamento Na hora Também com serviços Correspondente bancário Bradesco Pagamentos de água Luz Telefone Boletos E cartões de crédito Recargas para celular De chip De qualquer alvaradora E completo sortimento De perfumaria Farmácia Estrela Calça Ação da Grimapinto Número 28 Em Bicaraí Cone 3242-1389 Farmácia Estrela Surpreenda-se Com a qualidade Da melhor internet Da cidade Qual Provedor de internet Segundo A melhor banda marca Para a sua casa Planos a partir De 50 reais A qual Provedor de internet Traz para você Planos 7 megas 50 reais 10 megas 70 reais 13 megas 80 reais 5 megas 90 reais 10 megas Por 110 reais Vó Provedor de internet Solicite já A sua instalação Internet Ilimitada Suporte técnico Rato Não necessita De linha telefônica Vó Provedor de internet Rua Castro Alves Número 27 Galeria Trapetal No centro De Imbicaraí WhatsApp 739-8122-5477 Telefone 739-9134-1989 Vó Provedor de internet Provedor de internet Vem aqui Variedades Vem a conferir Imbi Bike Seu espaço de lazer e saúde Completo com oficina especializada em ferramentas profissionais E com o melhor mecânico da cidade A Dilson Piaba Uma completa linha de bicicletas para crianças e adultos Ou melhor em equipamentos e acessórios para sua bike Fone 73-9-8119-8500 Aceitamos todos os cartões Venha fazer seu carinho e sua chave na Imbi Bike Fazemos todos os tipos de carinho simples A CNPJ em apenas 10 minutos Também fazemos cópia de chave de carro e moto Venha conferir nossas novidades GC Matos e equipe agradece a preferência Rua 2 de Juro ao lado do Supercenter Imbi Bike pedalando juntos para uma vida melhor Programa Porto da Gente Apresentação A BN A BN O mais mais A galera Sou eu Feliz da vida Fazendo aquilo que gosto Para quem gosta daquilo que faço Aqui pela nossa web rádio A BN O sonho que virou realidade Forte abraço para o nosso amigo Buda Da TV Catolé Manda um alô aí para os combatentes dos bombeiros Em Tapetinga Na escuta do programa Nós de plantão Valeu Buda Obrigado pelo carinho da audiência Bom serviço a todos aí Que realmente seja um dia abençoado Na presença do Eterno Obrigado pelo carinho da audiência E pela participação Também no nosso programa Bola na Rede O informativo mais completo do horário Olha vamos chegando com os destaques finais Nesse último bloco Agora 7 horas 52 minutos Jogador é assassinado E tem corpo desmembrado na Colômbia Rapaz Olha só que coisa O ex-jogador de futebol Juan Diego Gonzales Foi assassinado na Colômbia O corpo do colombiano De 39 anos Foi encontrado desmembrado Ou seja Esquartejado Dentro de um saco Perto do Rio Medellín As autoridades colombianas Investigam a possibilidade De um acerto de contas Juan Diego Gonzales Passou por grandes equipes Como Independiente Medellín Da Colômbia São Lourenço Da Argentina Santa Fé da Colômbia Onze Caldas Também da Colômbia E Santos Laguna Do México Está aí Notícia triste A polícia suspeita De acerto de conta Colômbia não é brinquedo não Olha o GP do Bahrein De Fórmula 1 Será com portões fechados Por causa do coronavírus É Esta será a primeira vez Na história Da Fórmula 1 Que não teremos público No autódromo O GP do Bahrein De Fórmula 1 Será realizado No dia 22 de março Com portões fechados Por causa do surto De coronavírus A decisão Foi comunicada Neste domingo Pela primeira vez Na história Na prova de Fórmula 1 Será disputada Sem a presença Do público A Força Tarefa Da equipe Da equipe comandada O treinador Começou bem a fase O Palmeiras Tem que ter cuidado O Flamengo Empresta meio campista Ao Fortaleza Uma das principais promessas Do Flamengo Meio campista Yuri César Vai jogar no Fortaleza Em 2020 Os clubes acertaram O empréstimo Do jogador de 19 anos Que está seguindo Para a capital cearense Onde realizará exames E assinará contrato Até dezembro Ao Flamengo Mobilizando aí O seu elenco E emprestando Alguns jogadores Que por enquanto Não tem espaço No grupo estrelado Que tem o comando aí Do Jorge Jesus Vamos aguardar Para ver Como será o desempenho Portanto Do jovem De 19 anos Que estará Indo jogar Na equipe Do Fortaleza Olha o zagueiro Dedé Passa por cirurgia E o médico estima Retorno do zagueiro Em até 6 meses Que situação do Dedé Luta a vida toda Com contusões Complicadas O zagueiro Dedé Do Cruzeiro Passou por uma nova cirurgia No joelho direito No domingo Ontem A pedido do jogador O procedimento foi feito No Rio de Janeiro Com profissionais Que não fazem parte Do departamento médico Do Cruzeiro O processo de recuperação Também será feito Longe da toca Da raposa Tá aí portanto O Dedé Mais uma cirurgia Vamos torcer Que ele possa se recuperar Olha a justiça Decide manter Ronaldinho e seu irmão Assis preso No Paraguai Que embrólio Promotor diz Que há suspeitas De que Ronaldinho Gaúcho e Assis Cometeram outros crimes Eita Juíza decreta Prisão preventiva De 6 meses Para Ronaldinho Gaúcho No Paraguai Ronaldinho Gaúcho Assis Estariam envolvidos Em outros crimes Além da utilização De documentos falsos Para entrar no Paraguai A afirmação É do promotor Osmar Legal Que foi que pediu A manutenção Da prisão Preventiva Dos brasileiros Alegando risco De fuga E que o Brasil Está envolvido Está envolvido Nessas situações Não tem como dizer Que ele é inocente Porque são coisas Que não se deve fazer Documentos falsos E o passaporte Quem tira o seu passaporte É você mesmo Infelizmente Ele esteve aí Com outro cidadão Que já é também Investigado Envolvido em vários Problemas O Bahia jogou duas vezes Nesse final de semana No mesmo dia No mesmo estádio É Pode sim Na primeira partida Da rodada dupla No último sábado Na Fonte Nova O Bahia venceu Confiança de Sergipe Pela sexta rodada Da Copa do Nordeste Jogando com seu time principal Pelo placar de 1 a 0 Com gol contra De Mancini A partida Tirou a invencibilidade Do Confiança Nesta temporada Já o Bahia De Transição Que é o Sub-23 Só empatou na Fonte Nova Com Doce Mel Por 0 a 0 Em partida válida Pela sétima rodada Do Campeonato Baiano No dia 22 de Março O desafio será Contra o Atlético de Alagoinhas No estádio Antônio Carneiro E o Vitória O Vitória saiu na frente Mas sofreu empate Do ABC em Natal Pela Copa do Nordeste O Vitória empatou Em 1 a 1 Com o ABC No domingo Na Arena das Dunas Em Natal No Rio Grande do Norte O Leão saiu na frente Com o Alisson Farias Na etapa inicial Mas cedeu o empate Aos 45 minutos Também do primeiro tempo Agora o Vitória volta As suas atenções Para a Copa do Brasil O time rubro-negro Encara o Ceará Quinta-feira Dia 12 Às 19h15 Na Arena Castelão Em Fortaleza No Nordestão A Copa do Nordeste A equipe só volta a campo No próximo domingo Dia 15 Às 15h30 No Barradão Contra o River Do Piauí E o Corinthians Corinthians empata Com o Novo Horizontino E segue na lanterna Do Grupo D Do Paulistão Esse Corinthians Não se aprumem Em jogo de muitos erros E baixo nível técnico Novo Horizontino E o Corinthians Empataram em 1x1 Em Novo Horizonte Na 9ª rodada Do Campeonato Paulista Gil abriu o placar Para o Corinthians Enquanto que Jenison Empatou para o Novo Horizontino Com isso O Timão chega A 5 jogos Sem vencer No campeonato E vê a classificação Para a fase final Ameaçada O último triunfo Alvinegro No estadual Foi 2 de fevereiro Sobre o Santos E vale lembrar Que ontem Não perdeu Por causa do Cássio O Cássio fez uma defesa Grande Aos 45 do segundo tempo Carlos Eduardo Rodrigues Deixando a mensagem Bom dia BN Manda um abraço A todos os Botafoguenses Aí de Bicaraí Saudações Rubro-negras Está certo Flamengo que venceu O Botafogo 3x0 no sábado Olha Com reservas O São Paulo Perdeu antes Da decisão Na Libertadores O Botafogo De São Paulo Saiu na zona De rebaixamento Do campeonato paulista Ao vencer o tricolor paulista Por 1x0 Em Ribeirão Preto Alheio aos problemas Do time de Fernando Diniz Que pensa na Libertadores E levou apenas Um titular para o jogo O goleiro Thiago Volpe O Botafogo Conseguiu a vitória Com um gol de cabeça Do zagueiro Didi Os titulares Voltam a entrar em campo Na quarta-feira Contra a LDU Pila Libertadores No Morumbi São Paulo Que perdeu A primeira partida Para o Binacional Jogando lá na altitude De 3.800 metros Perdeu por 2x1 E o Palmeiras Palmeiras empata Com a Ferroviária Perde a chance De ser líder Do Paulistão Palmeiras Perde sua chance De assumir a liderança Isolada do campeonato paulista No empate 1x1 Com o Ferroviária Na arena Com o time mesclado De titulares e reservas O Verdão saiu na frente Com o gol de Willian Mas levou o empate Com o Tone Que marcou Para o time de Araraquara O resultado Faz o Palmeiras Chegar aos 18 pontos Ganhos Um abaixo Do Santo André Que também perdeu Na rodada Mas segue na liderança Do grupo O Santos Vence o Mirasol E fica perto da vaga No mata-mata Do Paulistão Com boa atuação No primeiro tempo O Santos Venceu o Mirasol Por 3x1 Na Vila Belmiro Pela nona rodada Do campeonato paulista Todos os gols Saíram na etapa inicial Diego Pituca Yuri Alberto E Sacha Marcaram para o Peixe Enquanto Rafael Silva Descontou Para o Mirasol Com a vitória O Santos chega a 15 pontos Na liderança do grupo A O Santos agora Volta a pensar Na Copa Libertadores Quando enfrenta o Delfim Na terça-feira Às 19h15 Na Vila Belmiro Do futebol paulista Para o futebol carioca Concluindo nosso programa Everton Ribeiro Comemora a convocação Para a seleção Em boa fase De artilheiro No Flamengo O Everton Ribeiro Está em alta No Flamengo Depois de comandar A vitória rubro-negra Na estela Libertadores O meio-campista Foi convocado por Tite Para a seleção brasileira E abriu o placar Na vitória Sobre o Botafogo No Maracanã Por 3 a 0 Os outros gols Foram de Gabigol E Michael Everton Ribeiro Vem comemorando O momento de artilheiro E se diz muito feliz Pela seleção brasileira Na próxima quarta-feira Dia 11 O Flamengo recebe O Barcelona do Equador No Maracanã Pela segunda rodada Da fase grupos Da Libertadores Barcelona que perdeu Na estreia Para o Independiente Del Valle Dentro dos seus domínios Por 3 a 0 Então o Barcelona Precisa vencer O Fluminense Não encontra dificuldades E goleia o Resende No Maracanã O Fluminense Goleou o Resende Por 4 a 0 Com gols de Wellington Silva Marcos Paulo Nenê e Gilberto Com o resultado O Flusão Se mantém na liderança Do grupo B Da Taça Rio Com 6 pontos Na próxima rodada Domingo O Tricolor Enfrentará o Vasco Às 18 horas No Maracanã Mas antes Na quarta-feira 19h15 O Fluminense Vai a Florianópolis Jogar Contra o Figueirense Pela Copa do Brasil O técnico Paulo Altuori Lamenta o segundo tempo Do Botafogo Contra o Flamengo O Botafogo Fez um bom primeiro tempo Mas não resistiu Ao Flamengo Na segunda etapa Acabou derrotado Por 3 a 0 Na coletiva O técnico Paulo Altuori Ressaltou Que a equipe Precisava manter O ritmo Durante toda a partida O Botafogo Vai a campo Já na terça-feira Amanhã Contra o Paraná Clube Pela Copa do Brasil No estádio Newton Santos Terceira fase Portanto da competição E concluindo as informações O Vasco da Gama Empata com volta redonda E segue sem vencer Na Taça Rio O Vasco ainda não sabe O que é vencer Na Taça Rio Ontem O time de Abel Braga Ficou no 0 a 0 Com volta redonda No estádio Raulino de Oliveira Pela segunda rodada Da competição O Vasco chegou a dois pontos Na Taça Rio E ocupa a quarta posição Do grupo B Da competição Na quinta-feira O Vasco volta a campo Pela Copa do Brasil E enfrenta o Goiás Em São Januário Jogo às 21h30min Está aí Concluindo o programa de hoje Agradecendo a você Pelo carinho da audiência A gente vai Um bloco de comerciais Já já a gente volta Com Jairma Ferreira Secretária de Educação Já marcando presença Aqui nos nossos estúdios